Boa noite pessoal, eu investei mais uma vez na área trazendo o terceiro lançamento da semana o Boss Fighter Eles vão abrir mais um Open Beta, teste mod, vai começar hoje, no dia de hoje, quando agora 6 horas da tarde Acabou de começar, mas dá tempo ainda não se preocupe, olha o vídeo com calma e depois vá para a sua batalha Totalmente free, no qual você pode estar ganhando aqui já tokens flex e skins Logins, fazendo logins diário, são 7 dias de evento, estão começando a partir de hoje, agora, exatamente o momento, está começando exatamente agora Login diário, 3 partidas, é rapidinho ali, você fez 3 partidas, já está participando também O que vai acontecer? Ganhos flex e itens colecionais digitais Para cada dia que você faz o login e faz as 3 partidas, você vai ganhar flex No primeiro dia você vai ganhar um total de 120 flex No segundo dia, 160, no terceiro, 200, depois 150, no quinto, 290, no sexto, 330 e no sétimo, 380 Então se você fizer rigorosamente ali 3 partidas, dia 1, pode fechar o jogo Entrando no segundo dia, mais 3 partidas, você vai ganhar bastante tokens flex Tokens, não sei, é coisa dentro do jogo O que mais? Se você jogar durante todos os 7 dias também, como vai estar já pegando os flex Você também vai estar qualificado para participar de um sorteio especial de 300 skins colecionáveis de armas Dentro desses mesmos 7 dias, aí sim, para quem for cracudar Quem conseguir criar 4 itens míticos diferentes Vai ter a chance de participar de um sorteio adicional de mais 100 blitz Beleza? Vou deixar links na descrição O Open Beta vai estar disponível para vocês Então já está disponível a partir de agora Durante 7 dias, 24 horas por dia Tenta encaixar aí no seu melhor horário possível Nós vamos estar jogando com vocês ali na roxinha Vou deixar links na descrição Lembrando que eles são dos mesmos criadores de... Então é Open Lucha por trás Então empresa gigante ali por trás Como o Big Time, jogo aí conhecido da galera Tem 118 mil pessoas no Twitter E é isso aí, seja o chefe e lute contra a turma Aqui então um pouquinho do jogo Ele é um jogo de tiro Aparenta ser bem divertido Vamos passar raiva também, bem provável Mas é isso aí, 3 partidinhas por dia Não está dizendo aqui que você precisa ganhar elas Está dizendo que você precisa jogar, né? Para cada dia que você jogar Você precisa completar pelo menos 3 partidas Não fazer login Não apenas fazer login Então, por mais que perder Eu creio que se você completar Já vai estar contando, beleza turma? Se inscreva no canal Deixe seu like Nos vemos no nosso grupo do Telegram Aqui embaixo Como que faz para você jogar Você pode jogar pela Realidade Virtual ou PC Eu vou jogar pelo PC Você consegue estar baixando ele pela Steam Aqui está o link Inicie o jogo Registre sua conta Já registrei Nesse passo já vou ter registrado E qualquer dúvida Eles têm suporte no Discord Fechou? E aqui um guia do jogo Ali como que funciona É isso aí Até mais Fui E um abraço Terceiro jogo da semana Começando totalmente free Zero centavos Para você estar fazendo um capitalzinho Até mais Tchau